O polícia, como eu chamo o polícia, um me dizem com o general do polícia. A garrafa é a liga do seu inglês, que é o Zamba e Zabavatu, que é o caso, ele dizia que ele não é português. Eu disse, mas o país é um lugar, mas o país é um lugar, o país é um lugar. O país é um lugar, o país é um lugar. O país é um lugar. Eu sempre aprendi aqui. Eu sempre aprendi o que foi atrás dele. Por que ela se sabe? Na verdade, eu sempre aprendi aqui dentro da BNV. Só temos aí. Eu sempre aprendi aqui. Quando eu aprendi aqui, eu aprendi aqui. E eles se ocupam de uma casa. Éh. Eles foram usados no março de estar sempre aqui. Eles foram sejam. Mas eles foram presos e elesam. Eles foram presos. Tudo bem? Eu não sei nem por favor. Eles querem fazer presos. Sim. Mas o trabalho é sempre. Sim. Como isso? Vamos aqui, de repente. Mas a gente fica mais difícil. Sim. Porque isso é quase tudo. E aí eu terei que se torne a nossa vida. E aí eu te ativar. Porque eu não vou falar. Eu não vou falar isso. Eu vou falar isso. Eu vou falar o movimento. Eu não vou falar isso. Eu quero falar isso. O presidente da República. Mas indivíduo uma política a mundo. Quando outros países, eles dizem uma política política. Mas nos anos atrás, quando ele disse que é uma democracia ou uma democracia, ele quando também fez uma resistência de um presidente. Presidente. Síti-ngu presidente. Yes. Vídeo a gente. Se disse. Não. Se a gente está fazendo o grande trabalho, não é? Isso faz o mesmo resistência. Não é? Não é? Então, o que você fez? Não é? 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 Em casa da cidade, no mercado, não foi. E fez isso. Mas eu acho que não tinha nada. Não é? É isso aí. Eu não tinha certeza que a gente tinha uma margem. Sim. Sim. O maior projeto que eu entrei, é o nosso projeto de presidência. Mas isso é um movimento popular. A gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. Obrigado. 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 A pessoa mais um e outros. Ele poderia trazer a sua própria casa, mas ele não scary. Ele poderia passar enquanto você quer fazer isso. Agora, a pessoa é muito ruim. A pessoa faz o mais forte. Ele poderia fazer isso? Eu poderia fazer isso. Porque se aprender, se aprender e se aprender. Olha só porque tudo o que não está sendo levado por aqui, mas que você não faz mais um recreio. Eu falei muito assim, mas eu sei me e sei. É isso aí? Eu sei quem tem. Eu sei. Eu sei que você não vai fazer uma vida. Eu tenho uma história que estou voltando para me fazer um restaurante. Então, nós estamos voltando para Mugolimidigichi Nalagwanta, e também trazemos um grupo que da família. Nós temos o nosso grupo de pessoas que estão fazendo isso. Então, vocês vão fazer isso. O grupo de pessoas que estão fazendo isso. E então, nós vamos ver o nosso grupo. o que eles estão fazendo com a gente e a gente tem que saber a gente. Então, a gente tem o que nos conhece, ou que eles possam ter boas ou não. A gente tem que saber, As vezes as pessoas iriam se encontrar em outros países, e as pessoas iriam se encontrar em outros países. Sim, isso é um problema, porque os pais iriam ser mais atidos. Porque os pais iriam ser mais atidos, e os pais iriam fazer isso. Você pode quebrar para ele? Como é que quer ele? Você pode fazer isso? Ora, você pode fazer isso. Não é para ele? Não é para ele. Eu darei dorme? Cürei! Como você está parecendo? As pessoas são usadas, eu cantar muito de vocês. Quando você consegue, você consegue me tornar para morrer com nossas crenças? Você consegue fazer isso? Eu volto semi-crença. Agora eu vou passar para a classe. Eu vou fazer isso. O que é o presidente? Eu sempre estou falando com eles do que não O estilo do presidente permaneceram tão popular Vocês são todos os precios Eles sempre recebem a unidade Eles sempre� que dependem de nossosрастos Eles não conseguem postar Eles não conseguem postar Eles são comedians, não são políticos Eles nunca recebem o editor A minha president, eles chamam da recebo Eles gostam da vida Não gostam da vida Eu falo com as comunidades por cães que eles se preparam. Nós podemos fazer isso em uma política. E aquilo se prepara, em uma State. eres iguanas. Você não se prepara? Sim, isso é uma forma que ela se prepara. Você fala em uma época? Sim. Quando ela se prepara, ela se prepara. Eu não sei o que estavam fazendo aqui. Eu sempre aprendi na residência. Eu não sei o que é. Eu sempre aprendi a gente para o que eles me visita. Você tem que fazer as pessoas? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o que é para a gente. Eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Eu tenho que fazer. Eu não sei o que é. Eles é como a economia são muito grande. Foi uma política de Kujirango, porque o povo já tinha que fazer isso. Eles tinham que fazer isso, mas eles eram os primeiros. Eles eram os grandes projetos. Como vocês trouxeram o governo? Não é? Eu não conheço. O que você vai falar é que eu não quero dizer Sim. É o que você quer dizer? Não, nem eu. É que eu não posso dizer que eu não gostei, mas eu não gosto. A coroa é que está no fogo. Eu estou falando que há uma história que há agora, um grande presente. É o que eu fiz e tudo, eu fiz o que foi que eu fiz. Eu fiz algumas coisas. Se você quiser, você precisa de dançar o seu coração. Você pode te fazer um outro mais forte. Você pode passar a sua casa, você pode passar a sua casa. Você pode passar a sua casa. Você pode passar a sua casa. Isso é um descanso. Você pode passar a sua casa, Há o tempo está bom! Senhora dizia que ele tem trabalho Porque ele tem eluso de um movimento ... ... ... ... ... ... ... ... Mas o povo não foi tão tão doido, porque esse é o ímpio. E somente o ímpio histórico, tem que se torne à um lado. Histórico. E como é que você conhece a indústria? Não é. Sim, mas também é. Não é? Sim, 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 sim. Mas eu não tenho muito tempo. E aquilo é muito importante. Porque eu não tenho muito tempo atrás, eu não tenho mais tempo atrás. E isso é o que seria a política. Eu não tenho muito tempo, mas eu não tenho muito tempo. Eu não tenho muito tempo. A política, eu não tenho certeza, eu tenho certeza. Eu tenho esperado bastante. Não, 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 não. Mas era importante que eu nisso. O que eu quero falar com a Puta do Brasil... Então eu fui sentir muito forte. Eu tenho muita vida... Isso eu estou muito forte e disse. É você não? Isso você trata. Você não faz muita vida... Você não faz muita vida. Você não faz muito. Você faz o que vai ficar com você e ficar com você. Você faz a sua vida. Você faz muita ajuda. Mas também a gente tem și outros parce que a gente tem uma peça, e a gente tem uma peçaつica e consegue fazer isso. Se você for ativar as coisas, se você for ativar, é algo que nãooffa. mas vieja é a minha vida por mim, a minha vida, e a minha vida. Eu não sei se ela. Eu não sei. Não, não. Eu não sei. Eu não sei se ela que estava aqui. Eu não sei, mas a gente não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Por quê? Eu te abençoar a dyslumagem e para mostrar as coisas que essas pessoas provavelmente não vão ser ligadas. Mas os alunos brancos se sentem bem como o seu lito dos cinco anos agora. Porque eles vão ser ligados nessa época. Dó que não vão ser ligados. Eles vão ser ligados por quando há dinheiro. O que? Sim, não é? Você é como uma senhora? Há praticamente a primeira vez. A senhora é a mulher do continente? Você se encarou a casa e vai me perguntar muito bem. É uma mulher que você escreveu aí. Então você sabe que você fez isso. Porque a gente tem que ter que fazer isso. Não tem que ter que fazer. Eu não sei. Eu tinha que ter que ver isso, mas eu não sei. Eu não sei que a gente faz isso. Eu não sei. Sim. Não. Não. que eles estão falando, Então, quem fala o que vocês construíram, as quais são os Garagaza. Exatamente. Se inscreva em Kibirongo, com que eles venham a sair da família. Eles estão vendo. O que eles estão usando a Cora Paz? A Cora Paz, Os projetos de construção social, iniciativas e projetos foram fechados. Quando eles vivem, eles moram. Eles foram fechados. Eles foram fechados com a diplomacia. Eles foram fechados com a diplomacia. Eles eram fechados de systems han Ginsburg. Eles eram fechados deταção. Então elas eram fechados da Uroni. Certo. Sã por aí queелейam at— Eu tenho certeza que a URUANDA começou a ir com as alegras. É isso mesmo que eu vou fazer. É isso mesmo? O que é que a URUANDA está sendo capitalista? É assim que se aloca e aloca? É assim que se aloca a URUANDA. É assim que se aloca o que você tem que fazer. O que a gente tem que fazer isso? Por isso, a gente tem que fazer uma resistência. Eu tenho que fazer coisas intelectuais. Não me informar sobre a política. Não me encargaram a política. Eu tenho que fazer política. Eu tenho que fazer ideologia. é o idealista, é o idealista, que é o idealista. Esse idealista é o idealista. Esse é o idealista. porque vocês acharsem que se tornaram com a nacional identidade Foi isso então você vai falar sobre isso e quando a gente morreu? a gente mora no место sobre a nacional identity mas cê faz política bastante na nacional e morrer nasīs novos corpos, nas nossas caras, nas nossas caras nas mãos de fracas, nas nossas caras morrer Mouronde Isso é muito bom Eu tenho que fazer isso Mouronde é rápido Você pode fazer o que você faz? Você pode fazer o que você faz? Isso Eu não sei onde é Eu não sei Não sei onde eu tenho Eu não sei Eu sei Eu digo, mas não posso me ayude por isso. Meu óbvio foi o meu que nos conscientes e nos Magnetores. O que você fez isso? Quando essa coisa de um lugar, eu sei lá e me responde, porque eu não posso saber como se fosse do Senhor. Então você conhece lá em um lugar? Por que eu conheço isso? A gente está falando de 1000 anos. Los que vão se sentir... A gente não sabe. A gente não sabe. Não sei. A gente vai falar que... A gente vai falar de um tipo diferente, mas a gente vai falar. A gente tem que dizer assim, e a gente tem que usar o dejo com o boteje. A gente tem que fazer isso. E a gente tem que usar o boteje. Por que você veio a fazer o boteje? Pessoas, como você veio a fazer isso com o boteje? Certo? Como você veio a fazer isso? Como o boteje? Como o boteje? Como o senhor, como o boteje? Como o boteje? Sim, mas não é honesto. Acho que é uma verdadeira que a gente está fazendo isso. Eu fiz uma grande mãe. Depois dos carros aqui, eles chamam dos carros, mas não tem isso. Eles nem gostam, a gente tem simparei. Gostei do mesmo. Todos os sentimentos. Eles não voam dizer que eles que morreram. O que estou é? Eu não entendi, mas não encontrei isso. Eu não vou fazer isso. Foi sob esseペgão. O que está nos arrangando é? Não. Não, não. Quando você se encontra, você vai fazer um conflito. Você vai fazer um conflito. Você vai fazer um conflito. A política é um conflito. Como é que você vai fazer o que você pode fazer? Não. Agora, se tornou a paz, se tornou a paz e não se tornou. Se tornou a paz, se tornou a paz de todas as pessoas. Se tornou a paz, não está terminado, porque você não pode ficar quieto. Não, se tornou a crise como um grande, porque se tornou a paz, uma iniciativa de uma unidade para a national unidade. Nós estamos tornando a paz e desa soberana. Gente, eles estavam vininhados para o governo. Portanto, eles tinham alcançado para o governo, porque tinha a comissão, o que eram eles que estavam sendo fechado. Eu estavam por isso e chegava na polícia. Qualquer uma possibilidade toda a gente, ou para a homensia? Eu acho que vem com a polícia, que era o General N professor. A polícia, vai falar pela polícia. Eu tenho erros e coisas que não gostam que eu estou por isso. Eu vejo o que o Kereja Quer dizer, se ele não me engano, não me engano. O Kereja O Kereja Ele não me mora Você não me engano Ele não me engano Eu acho que eles não chamam a sentada. Talvez você não tenha mais uma pessoa que vai precisar levar seus alfabridos. Você pode gostar de tudo para a escola e talvez você possa fazer a soma. Bom, você percebe a sua própria estrutura? Eu aprendi a sua própria estrutura. Porque eu conheço todos nós que gostaram de fazer a sua própria estrutura. Nós gostamos. até que o trabalho nosably mentiras eu acabei de falar eu sempre que a gente porque a gente não quer a gente não vai porque a gente não vai e criou um grande movimento. Como eu disse, eu disse que o presidente da República é uma grande política. Eu disse que o presidente da República é uma grande política. Eu disse que ele disse que o presidente da República O povo não vai ter uma resistência silenta ao presidente. Isso. Sim. Agora, como se tornou a Guardiava União, temos a mesma resistência. mas em que isso parfois derrota. Em que�를 encontrar pão tuilidades certo eu lembrします. Porque o alisto quer dizer que ele não é né. E ele quer dizer que quer dizer isso. Você acha que é tudo mais claro? Minha pergunta. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Sim. É isso. Eu te amo. O maior projeto que eu fiz foi para a presidência. É um movimento popular. Eu sempre me convidava um movimento. Ele viu as embeleções pra ele. Ele falou que ele conseguiu fazer as pessoas. É a verdade. Eu acho que ela me ofrenda. Obrigado. Eu sou uma pessoa para fazer o meu trabalho. Eu sempre me ensino a falar com a gente. Eu sempre me ensino a transformar um grandeza. Eu sempre me ensino a transformar mais um grandeza. Eu sempre me ensino a transformar. Eu sempre me ensino a transformar. Eu sempre me ensino a transformar. eu sei que ele está no meu conto é que ele não fazia Deus está no seu sentimento é que ele não fazia 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 o que o seu sentimento de Paz? não sei quando ele não vai não, ele não fazia Mas ne Sende Fudede Não costumava teu eu me dizer Que tua energia te manda, que tua energia e te mandava Que tua energia nos amende Você teve isso aqui como você Eu não tive isso aqui Eu tive isso aqui Desde hoje em dia Eu não tenho nada Você não sabe Como ele não deve Se tiver O que você tem Eu não vou dire Marei o Sende Fudede Quando ele se tornou, ele se tornou. Sim, esse é o trabalho. Ele se tornou. A conflito, ele se tornou com a presidência do meu governo. Ele se tornou em paz. Quando ele se tornou com o governo, ele se tornou em paz. E as pessoas que estavam em paz, os seus espéritos eram, Como você está aqui, você está aqui. Como você está aqui? Você está aqui, eu estou com a cohesion, eu estou com o controle de um político, Ele poderia viver nesse caminho pelo homem Ele poderia viver e dizer que no homem são de isso Ele pode ficar mais claramente O que é isso? Eu quero dizer que! O que é isso? O que é isso? Não é isso? Porque não estivesse no nosso caminho Eu não sei? Quando a gente já estava, ele estava devendo a prestar a revereira. E essa reunião, ela estava fazendo isso depois. Eu falei assim. E tentei escrever e pedir a não ser. Tentei escrever e ele ficar. Muita não quer dizer que a gente está fazendo isso, mas que as pessoas que não podem realizar. Agora, a gente está gravando ovo mas tanto. Então, não precisamos fazer isso, de acordo com ovo. Quando eles não estão se desportando, eles não podem fazer tudo isso. Como você está gravando? Sim, sim. Mas não é grande a gente. Mas a gente não tem que deixar de fazer em deprimência. Não é o único resorte da interação. A gente não tem que falar com economia. Você não tem que falar com a economia. Não tem que falar com a economia. antes do que eu vou chamar de vizinhos a fazer uma questão. Porque eles memckerem, mas não me fazem isso. Não, eu não sei, mas eu não vou chamar de vizinhos. Eu fumo dizer que é um desvizinho. A gente não viva de quarenta e uma desvizinho de vizinhos. Eu não vou chamar de diplomasse, mas eu não vou chamar de vizinhos. Isso é isso, tudo bem. Mas eu não vou chamar de vizinhos. Eu acho que essa é a exportação. Sim, 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 sim. ... vão conseguir uma operação. E eles não esperam ser vencedor. Eles estão começando a fazer isso. Eles não esperam ser vencedor. Eles falam com o grupo. Eles falam com o grupo. Eles não falam que não se faça. O persones e outros pessoas, por exemplo, me confusas e faturas estão por causa do que a respeito da U.N. Resulta do perfilha, o status da U.N. Precisa de proteção da U.N. Ficou com a U.N. E a gente lhe tá fazendo uma superfírie, mas a gente pode achar a gente quando a gente não conseguiu, mas a gente não assistiu. A gente não sabe. A gente não sabe. A gente não sabe. O que é que tem. E o povo parece que eu não sei se você quer manchar. Sim, eu não sei se você quer. Eu não sei como se você quer, mas se você quer. Você quer que eu possa dizer um pouco que você quer parar de se esforçar isso. Você quer me dizer que ele você quer alguém. E a minha irmã, a minha irmã. A irmã, a minha irmã. A irmã é que eu sei. Eu sei. Eu sei. Isso é muito bom. Eu não sei. Eu não sei. Sim. E o corrupção é muito alto. Eu estou dizendo que o que eu não sei. Eu estou dizendo que eu estou com Hãns. Mas o que eu tenho que fazer agora, o que eu tenho que fazer com a confiança? Eu tenho que ter confiança, como eu tenho que fazer com a confiança, quando eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, mas eu tenho que fazer isso. Obrigado, é. Eu me lembro que os meus amigos estão fazendo uma posição, porque não é que eu tenho que fazer? Sim, sim. 1 21 21 21 21 22 22 22 E mas a gente vai poder fazer isso. Mas você sabe que é o que é isso? A gente tem que ver isso. Até a Karl Klubá, a gente vai ver a une reação de 보니까. Porque as pessoas queiram, acham que é o mesmo que esteja, Isso não tem mais uma reação. A gente tem mais uma reação que é isso, porque você sabe o que é? Eu te falto, mas você vê que é verdade就是 o quê? O que foi? A gente a gente começa a fazer a gente que deve fazer. A gente não aprenda como a gente quer fazer, mas não não é? A gente não começou a fazer isso. A gente não conseguiu ficar aqui. Mas a gente faz a gente ficar assim. Não. A gente não vai entrar sem o outro lado. Não. Em São Paulo, em São Paulo, em Sudá. Em São Paulo, em Sábanho, em São Paulo. Não é isso. Quando eles viram a política, eles viram. Minha ajuda a eles. Você faz a sua ajuda. Sim. Me ajuda a eles. É isso aí. Inclusive. É muito inclusivo. É muito inclusivo. É muito importante. O que é a como uma identidade nacional. É muito importante. O que é que você sabe o que você quer? É muito importante. Eu não sei se que eu perdi a esse caminho. Eu não sei se fazer isso, mas eu não sei se, mas eu não sei se. Se me derrubar, eu não sei se, eu não sei se, eu não sei se, mas eu não sei se, mas eu não sei se, mas eu não sei se. Constva o etcetera. Como se torna a política indenición... E o que muda todos esses pensamentos como eles não ficavam assim. Já foi um ministro torna o presidente de Moseveny para o Descendê, um ministro internacional para Rigatez. Eles também precisavam fazer um conhecimento. Eles têm o governo. Não tem o presidente. Eu não tenho a presidência. Ele não tem a presidência. Eles não têm presidência. Eles não têm presidência. Eles não têm presidência. Eles não têm presidência. Eles estão at bundle키cendo. Eles não têm rendimento quinh torturou. Eles não têm presidência. É isso. De modo que eles ainda não têm presidência. Eles mais precisam formar os mentiros. Eles não têm presidência de respeito realmente. Eles têm presidência de vez por lá. Somos uma identidade national. A minha senhora é a família que eu vou fazer. A família que eu vou fazer. Eu não sei se que a família é uma família que eu vou fazer. Se você for fazer isso, se você for fazer isso. Porque eles têm que fora, eles têm que fazer política. Eu quero dizer, eu acho que é que a gente faz o tempo. Eu quero dizer, eu quero dizer, eu acho que a gente tem que fazer isso. Eu quero dizer, eu quero dizer, eu quero dizer, eu quero dizer. Essa é a uma coisa só. Quero ver com o Câmara. Quero ver com o Câmara. A Câmara é a sério da igreja. a gente pode fazer também isso. Mas vai virar para mim. Mas vão virar para mim. É um desafio. E a homenagem, a homenagem, a homenagem, a homenagem, o governo. Viemos estar à base, não se sabe, então vamos começar. Acho que é isso, como eu disse a você, mamãe. É um ambasador de Berriuena É um convivícuo, eu fazia a uma organização para a comunidade. O que ele vai ajudar? Ele vai progredir... Ele vai durar no nosso marido. Que se torne? Ele vai progredir... a gente vai progredir. A gente vai progredir. Quem se tornou? Isso é muito importante. País, gente aqui naquela época, no слово Mundo. Não a quaguarda que foi Mundo. Olha tudo isso aí. A família, nós somos... Uma Mundo. Conseguimos fazer para matar a Mundo. E quando eu sofisticava, as vezes a gente on endereia a Mundo A gente ia e fazer para que isso, até o próximo dia. Sim, é o mesmo que você está fazendo e as pessoas que estão fazendo o mesmo. Então eu falei pra mim hoje e eu conto o que eu quero fazer que eu vou falar Eu não sei lying senão eu vou falar que eu vou falar que eu vou falar que eu vou falar sobre o YouTube e nós não sei que eu vou falar não sei que eu vou falar A criança estava hoje passando em casa do que ela estava se tornando com a comunidade. A criança estava hoje passando em casa pela fila. A criança estava hoje passando em casa o que ela tinha tudo. A criança também estava hoje passando. Não, não o mesmo é? A criança tem uma grande história, ela sempre foi repressiva. A gente acha que a gente não conhece o que é a Mannara que é muito importante. O que é assim que a gente está fazendo? Eu não sei. Me diz ele adeus, ele vai lá me mandando, ele vai lá me mandando. Ele vaijudando. Tenho conhecido com o trabalho, Jesus responde para o trabalho. Você vê que o povo sócia. Como se fosse eng告, 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 se fosse eng告. Se fosse eng告. Tantanismo, se fosse eng告. O país está em um caos. Eu falo de gekommen à grupo para que estou aqui para a sexta-feira de 12 horas. Não conseguiu. Só para projector, име. A Você não vai fazer isso? Eu acho que é uma coisa que é uma pessoa que gosta de vida, é uma pessoa que gosta de vida, é uma pessoa que não quer. Isso é uma pessoa que gosta de vida. Eu não sei se que a gente tem uma história de vida, é uma pessoa que gosta de vida, mas os seus filhos que estão fazendo tudo. Eu não sei se que a gente tem um filho que está de vida. E o povo também diz o que me fazia a gente do que com muita gente ao povo, ou a gente diz que haviam a fazer isso. E o povo contou as pessoas que estão lá dentro das cidades do Brasil. Por isso ele diz que o povo era muito mais caro, que as pessoas não podem acontecer com essa coisa. Não acho que não havia mais um lugar para mim, porque isso é um lugar você não sabe. É isso aí. O que você quer? É isso aí. Muito importante. Eu tô muito bem a gente com a gente, e vamos lá, o que eu estou fazendo, eu vou fazer o que vocês estão fazendo. E vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Ah, meu Deus, não é isso aí? É isso aí. Vamos lá. E vamos lá. Vamos lá. Não, não, não. Tragou-se em mim.